Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre justiça bloqueia a venda do cartão consignado do Banco BMG. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Suspensão de cartão consignado do BMG só vale para a venda a idosos pelo telefone. Decide justiça. Banco havia sido condenado à multa de R$ 200 mil ao dia por vender consignado por telefone para pensionistas aposentados idosos. Após sofrer uma derrota judicial que suspendeu a comercialização de seus cartões de crédito consignado, o Banco BMG conseguiu reverter parte da decisão para que a suspensão atinja apenas a venda do cartão consignado a idosos pelo telefone. Na última sexta-feira, dia 8, a primeira instância da Justiça Mineira penalizou o banco porque o BMG estaria oferecendo o serviço de forma irregular. Pelo telefone, descumprimento a uma determinação judicial de 2008 que já o proíbe de realizar esse tipo de contratação. Assinada nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, a decisão da desembargadora Shirley Fensi Bertão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, apesar de restringir a sanção imposta ao banco, mantém as multas estipuladas na decisão da última sexta. Nela, o juiz José Villela, da primeira instância, aumentou para R$ 200 mil a multa que pode ser imposta ao BMG sobre qualquer produto relacionado ao cartão de crédito consignado pelo telefone para idosos, aposentados ou pensionistas com um limite de R$ 100 milhões. O juiz ainda remeteu o processo para a Polícia Federal e a Polícia Civil para que seja apurada a suposta infração penal e também aplicou uma multa à empresa. Em nota, divulgada após a decisão da desembargadora, o BMG afirmou que permanece legalmente habilitado a comercializar normalmente o seu cartão de crédito consignado. O banco também declarou que não efetua a contratação do cartão de crédito consignado pelo telefone e que obedece estritamente a legislação aplicável à espécie. Ao recorrer à decisão da última sexta-feira, o BMG reclamou que a determinação do juiz José Vilela interrompia a principal atividade da instituição financeira. O argumento foi acolhido pela desembargadora do TJMG. No despacho, a magistrada destacou que a suspensão de toda a comercialização do cartão de crédito consignado do BMG poderia prejudicar o exercício da atividade empresarial do banco. O imbróglio envolvendo o BMG e a venda de cartão consignado a idosos pelo telefone já se arrasta na justiça há mais de 10 anos. Segundo a advogada de defesa coletiva, o Instituto recebeu mais mil denúncias de todo o país relativas ao caso no último ano que levaram a entidade a provocar novamente o judiciário. Depois da decisão de 2008, o BMG recorreu à decisão na primeira instância que foi confirmada em 2014 pela 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso agora está no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aguardando uma decisão da ministra Isabel Galotti. Bem, eu trouxe a notícia para vocês aqui porque é um assunto muito, muito procurado aqui no canal também. Cartões de Crédito Consignado. É uma notícia muito pedida aqui no canal sobre cartões de crédito consignado para aposentados. Você vê aí várias matérias, várias mídias digitais falando cartão de crédito sem SPC, cartão de crédito negativado. É tudo ligado ao aposentado do INSS, aposentado militar, qualquer tipo de aposentadoria. Você consegue ter um cartão de crédito consignado. Eles colocam o limite no cartão e descontam X percentual do seu salário para carregar o cartão. E caso você não pague aquele cartão, é como se você tivesse feito um empréstimo para descontar o restante do cartão. Então, em alguns cartões aí, consignado, fazem isso, tá? E aí a justiça está falando que por telefone isso não pode, tá? E muitos acabam fazendo por telefone mesmo, né? Então, está essa briga, esse impasse aí, se pode ou não pode, mas segundo o INSS, não pode, tá? Então, eu quis trazer a notícia para vocês, para vocês querem ciente também, mais uma notícia referente ao assunto empréstimo pessoal. No caso aqui, cartão de crédito consignado para aposentados. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e com Deus!